E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o LHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Então, você não acompanha o BPM, hoje eu risquei meu isqueiro e ainda joguei querosene. Eu sou a minha, sou na palinha, você tá ligado que eu não faço por folhinha, tem a linha de gasolina, mas essa linha é minha, fiz pra você chegar e ver que o fogo tá na minha linha. Tá na suas linhas aliado, Prado, logo você admitindo que é decorado, você não faz por folhinha, eu também, mas não é crime, cada pedaço da folha vai pro jogador do time. Faz palco. Bem, esperava rima nova, mas já que você se fez de repente, hoje eu vou te afogar nessa cova. Ou melhor, te enterrar, pra você perceber quanto eu existo, tô na resposta, não atiro nas costas, porque eu nunca fui de um anjo santo cristo. Mano, eu vou acabar com a sua vida, então, causa o estrago da só mais um trago que a carima lida. Mano, na moral, você não sabe o quanto a caminhada foi sofrida, nós perpetua, igual a sua, a minha caminhada ainda não é lida. Cê tá certo, cê tá certo numa fita, não vou atirar nas costas mesmo não. Até porque eu não posso me perder, eu não vou dar esse erro pra um vacilão. Não tem como atirar nas minhas costas, te tacar uma arma, cê já tá no chão. Só viro as costas pra ir pra minha casa, eu só vou pra minha casa, só acaba a missão. Se você acabar a missão, mas pra isso tá no compromisso, cê vai entregar a arma na minha mão. Mas você nunca foi verdadeiro, assim não representa os fistaleiros. Cabra da festa, isso aqui é faroeste, só ganha a batalha quem atira primeiro. Deixa em pedaço, vários fizeram isso e te atravessei, não tem peito de aço. Quem fez isso? Eu tô querendo saber, manda ele resolver comigo. Tá aí falando, mas você já tá desandando e agora você corre o perigo, eu sou do Jardim Perigo. Tá falando que vários matou, tá ligado meu parceiro que agora é comum. Juta essa lista aí dos vários que matou, faz ela na minha lista preta que eu vou caçar eles um por um. Direto da zona norte, você me desafiou e tomou um corte. Você enviou uma carta e o destino é a morte. Então pode vir no sapatinho, você que escolheu ir contra mim. Então suave, faça o verso na essência. Se assumir o seu destino, arde com a consequência. Se é só isso, tá da hora. Meus problemas eu resolvo, esse é menos um e vai agora. Porque cê é fraca, é zoado e cê é fudido. Não rimou foi nada, só contou com seus amigos. Contou do respeito, não foi só panela. Cês todos falarão isso e vão responder por ela. Agora vai se curando que quem tá é nóis. Você é pau no cu, não tem rima, só tem voz. E você é o momento. Eu só tenho voz e você é só palavra ao vento. Rima de freestyle que é bapora. Que erra tanto beat que o BPM chora. Chora de emoção, puta que pariu. Porque o Alelu rima igual o Magrão. Matispação, tema do FNP. Segunda vez que eu batalho com você. Na primeira deu ruim. Você fudeu. Vem que jamais ia aposentar e ganhou o seu. Mas eu sabia que você chega tranquilo, senão você que vai se aposentar. Porque você sabe que eu chego tranquilo e já vim pra te amassar. Me olhando o cu daqui, mas tá me olhando o cu de lá. Vou fazer o de lá cegar pra você parar de me olhar. Tá bom, você foi sem argumento. É que um eu olho pro seu olho, o outro eu olho pra cara fazendo. Não é no opusão, pega a visão daquilo que cê fala. É que ele tá chegando o camo e mandando você vai pra bala. Eu não vou me aposentar, sou MC de quebrada. Favelado, sou narguilheiro, sem carteira assinada. Cê não entendeu que meu bonde é arruaça? Assinada é meus praça, é a quadrilha da fumaça. É a quadrilha da fumaça. Cês entendendo pra entender? Favelado pra caralho do bonde do narguilheiro. Ah, só de graça. Ah, sua irmã tá indo igualzinha fumaça. Aplaudi não passa, não tá tranquilo e calmo nem em casa. Jogo tem que ser com raça, bota sua cara. Que ela refém é nóis sabe, mas nóis arrebaça. Vamo montar mais as rimas, eles querem curtir o clima. Já sabem fazer o show, nenhum se move pra cima. Eu te derrubo na chuva de povo. Desse jeito eu não tenho, mas mostro meu desempenho. A vida não é desenho, ai meu parceiro. Cheio dando 100%, eu sou pra mais um cegê. Você quer 100% e como você vai ver. Manda um namorado ou mais um fuguê, vai me deixar no chão. É o deitado, tô rimando mais que você. Você tá ligando? A luz tá pra tentar. Tá ligado que dá pra lá. Agora você sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo. Então vem bota o peito pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que foi. Meu tido, que é ele, eu te lala. Mas nem mais tranquilo, meu mano. Nós não vai para as ideias. Que é da tapa na cara da cinta. Tá pela sua cara, eu vou voar o fulpeiro na plateia. Foi boa intenção, mas você vacilou. Mano de novo, você deita no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto eu já vi, de todos os versos você só foi o José. Você pega a mochila, sentindo a CZ. Aí, mano, saco. Você tá ligado, mano, que eu vi. Eu vou tranquilar, eu acelerando. Sabe que a certeza eu sou um trem. Então deita no chão pra ver se você acertou. Pode ser lá em seu neve. Só rindo a rara que eu mando na tua cara. Porque quando eu improviso, eu prossigo no movimento. Falando ainda pesada. E infelizmente que eu nunca usasse a força do teu pensamento. Mano, eu prossigo. Sempre pra mover. Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé. Fichado em improviso. E com a minha fé grande, eu aprendo a mover montanha. Ô, amigão, eu falei isso pra sua dupla. E esse papo agora você vem, mantém. Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara. E você não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater em você. Mas sinto que apanhar, pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que a da bica neles. E a carrabusa serviu, o boot vai servir também. Ele falou que mandou rimas pra minha dupla e que eu vou sentir também Olha mano que bagulho doido, mas se tu atacar minha dupla tu também vai me atacar E a dor que ele sentir vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente mano eu tenho anex Adibute de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele você vai sentir como se ele fosse a carne e você pulasse na bala Pra mentir não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá seja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um anímico que vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira? Olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado truta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então quero ser cara, cuzão Tô falando papo reto Eu já tô perigo, eu sou cuzão Mas você virou a Bandinar Prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade você nunca vai arrumar nada Se for um cantifor no seu lugar, eu acredito São Paulo vai ter um nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos os amigos sempre falam Mas todos jogam nesse foco no final Toma um pau Vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô só Bandinar Mas eu sei o meu sonho Isso aqui é sobredestinado Talvez se o cantifor fosse Aí ele seria um humano Já vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Porra, vai bater no céu É o que vai acontecer 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 Pode vir você em toda sua gang Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Mano hoje que major rock shang Vou acabar com o tingue Só de casse ou loucana Não, não, não Não, não Não, não Eu rimo no rio Então não pode mandar rima É o que vai acontecer Eu tenho desistema Aí meu mano Essa é a clima Eu deixo o seu dizer Você vai ficar frustrado Você vai avistir Minha vitória aí de baixo É a tua parada Vai se fuder Você não é a roupa Então você não vai dar esse dia Eu mando na moral É você se fuder Eu sonho Eu tô olhando daqui Que você fica maior que eu Tá ligado É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrada Você é o arrombado Vai tomar no cu Não é só você que é favelado Vai tomar no teu cu Vai pro fundo do poço Ainda o sangue tá rindo Você pia o puto no bolso Olha o coitado Quer que eu pague o seu Uber Também meu alinhado Você tá ligado De você né cria Pula também Só que uns inventam Outros copia Não, não Você já é o primeiro Sem maldade Você é rima pro dinheiro Não pago o cara não Você tá fudido Não valoriza o que ele faz De pincar caderno É o removerno pro dinheiro Tá de brincadeira Você acha que esse gratidão Tá enchendo minha geladeira É o removerno pro dinheiro Tem dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar Então vai na missão Você enche geladeira Eu encho o coração Sabe por que que eu sigo fomento Eu passo morrendo com fome Quero do que eu morro Só que você não vai morrer Porque eu não sei Johnny MC Se eu existir Você vai continuar a ti Porque você sabe Como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo Quem mais sabe dividir Quanto é que você parte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem Eu sou o tempo A mulher Eu não posso Eu sou o tempo Eu não posso Eu não posso Você me desvelheceu Na mal certeza Mas nunca fez um corre Pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza E também ajo na surpresa Jogos pujo Com quem é sujeira Eu vim fazendo emprego Ô, o cara Tua boca É pra mim você Merda Nunca fiz um corre Que eu não deu Rima de troca de moeda No trecho Aê Essa aqui é a sarrinha Porque não é você Que rima Tá batizinha Ah, faz favor Eu também tomei a cena de assalto Junto a moredinha E pego o megafone Pra chorar alto Mas o fone Me ajuda pra você Usou o guia para todos Mas vai primeiro correr Aê, pego o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora Eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone Na construção Eu já tô se atacando Com mais que na mão Demorando Você tá se atacando Com mais que na mão Não se passear Atacando Se tá na frustração Também fiz o meu corre E me divado I vagou Hoje eu pôde estar lindado Cinturão A cinturão Aê, pego o megafone 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 Eu também me perdi que você é MC Se eu tô se frustrada Eu nem estaria aqui Aê, pego o megafone Você não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Aê, pego o megafone Eu fico brava O jogo é assim Joguei na sua cara Só pra tu ver como é ruim Aê, pego o megafone Aê, pego o megafone Aê, pego o megafone Aê, pego o megafone O 23 full Aê, pego o megafone Aê, pego o megafone Sei que o dia vai chegar, mas eu tô pronto pra tocar até acontecer E se você tentar, vou garantir que você nunca vai resolver Tá, isso é que eu quero ficar irmão, não tem pra onde você correr É porque não é somente, eu vou fazer confusão, não vou se absorver Porque eu tô me servando de uma copa, esse jogo é tu calado E agora que eu tô falando pro povo, o próximo nome do jogo é prato Eu tô tomando a lata, vou fazer esse jeitão Você tá ligado que eu já tô na linha, fogo de artifício é quando tem droga na quebrada Mas vai ter quando tá favela na telinha